olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui do meu canal gente e no vídeo de hoje como vocês já viram no título né porque desistir é eu há um tempinho atrás antes do dia 9 de julho que foi dia 9 de julho que ocorreu o encontro com carlinhos maia aqui em anacaju no teatro bias barreto eu tava na mente em parar com o meu canal sim dá um tempo sabe por por diversos motivos sabe e quando aconteceu o encontro com o encontro com carlinhos maia lá no teatro bias barreto porque se você não viu o vídeo vai estar aqui na descrição o link do vídeo que eu gravei né se você ainda não viu e se você foi quer ver ver de novo vai estar aqui na descrição do vídeo o link e eu tava decidido a parar com o meu canal dá um tempo sabe porque já não sei se isso acontece com você mas tem dias que a gente tá muito pensativo e eu tava muito pensativo né e eu falava meu deus eu gosto muito sim eu amo muito gravar porque se eu não gostasse já tinha parado porque eu já conheço muita gente que começou só 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 porque ai todo mundo tá gravando vou começar também essa moda e parou no meio do caminho e eu não eu gosto eu me sinto tão bem eu me sinto tão feliz então assim mas tem dias que eu tô simples ativo assim meu deus mas eu trabalho tanto eu luto tanto tem dias que eu gravo vídeo não dá certo tem dias que eu gravo é acontece alguma coisa eu eu o vídeo apaga o vídeo fica com áudio ruim mas sempre aí na luta aí e eu sempre me perguntei e eu tava me perguntando muito se se era isso mesmo que eu queria continuar fazendo e quando aconteceu eu encontrei com carlinhos maia e gente foi é sensacional sempre quando eu tô assim sempre quando eu tô nesse momento muito pensativo né se é se é se é isso mesmo que eu quero sempre gente sempre juro por deus sempre acontece alguma coisa que que me faz pensar não eu não posso parar eu não posso parar porque é uma coisa que eu gosto muito eu não vou chorar não é uma coisa que eu gosto muito então assim quando eu saí do encontrinho com carlinhos maia eu parei eu parei assim eu tava solicitando o berré aí eu parei assim eu falei meu deus eu eu não posso desistir é uma coisa que eu gosto muito sabe é uma coisa que me faz bem apesar de ter vídeos que não tem muitas visualizações apesar de não ter um reconhecimento muito bom é uma coisa que eu gosto sabe e eu levo não ditado é quando eu comecei aqui no youtube é quando eu vi assistir os vídeos das youtubers famosos sempre escutei uma coisa que elas falavam para quem queria começar um canal apesar de tudo comece a gravar se você não tem uma câmera se você não tem iluminação se você não tem local comece a gravar com celular se você não tem um celular com a câmera boa mesmo assim comece eu levei isso pra minha vida sabe eu comecei mesmo não tendo muitos equipamentos hoje em dia já tem um tipo um tripé eu improvisei uma iluminação e ainda eu não tenho um cenário não é o meu cenário esse é o cenário é o quarto da minha mãe porque como eu gravo à noite e eu sempre sonhei eu ainda tenho vontade de gravar no meu quarto mas o quarto fica lá perto da sala então assim meu quarto não tem não tem nada que abafe o som sabe não tem não tem pvc não é forrado nada para poder abafar eu já pensei em fazer isso mas isso é um tema para outro vídeo então se eu gravo no quarto da minha mãe mas como eu levo essa frase né e se essa frase que eu sempre escutei é se você gosta comece não fica esperando você ter uma câmera boa não fica esperando você ter iluminação não fica esperando nada comércio se você tiver um celular comércio gravado e eu levei isso pra minha vida mesmo não tendo um cenário tão legal mas eu amo fazer isso e quando eu saí de encontro com carlinhos maia eu falei eu não vou desistir eu vou continuar vou continuar com meus vídeos e quem sabe daqui uns anos é isso bombe ou eu fique revendo os meus vídeos anterior porque eu sempre fico revendo os meus vídeos então assim gente pra que desistir né eu agora tô assim não quero mais pensar em desistir porque é uma coisa sei lá agora que eu que eu tô nessa empolgação eu falo meu deus eu pensei em parar mas não posso parar sabe por diversos motivos por por tudo que já aconteceu aqui comigo no canal eu não posso parar e não vou desistir se você tá aí pensando em desistir parar não não para tá assim não é fácil pra ninguém nem pra mim e pra esses youtubers então super famosos também não foi fácil quem sabe um dia a gente deixa eu teja revendo esse vídeo falando meu deus foi bom não ter existido então você aí que é youtuber que não tem uma iluminação boa não tem uma câmera boa ou tá querendo gravar gente grava tá começa eu levei isso pra minha vida e hoje aqui já com dois anos de canal já vou fazer três anos de canal né não não desiste não não aconselho a você desistir aconselho a você começar e e e vai vai se joga tá gente se for um vídeo que tava querendo muito fazer gente pra pra dividir com vocês isso não é o que eu senti e prazer pra você que não desista não então super beijo gente até os próximos vídeos tchau